Fala aí, tudo certo? Deixa eu te fazer uma pergunta Você sabia que é possível trabalhar com parâmetros de entrada no Azure Pipelines? É isso mesmo, toda vez que você for executar um pipeline Você pode colocar parâmetros para controlar o seu pipeline Para mudar o estado, alguma tarefa em específico Então fique aqui comigo nessa dica de mais um vídeo do Azure na Prática Onde nós vamos ver na prática como trabalhar com parâmetros no Azure Pipelines E antes de nós começarmos o nosso vídeo, eu já vou pedir aquele like aí Se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva agora mesmo E não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas novidades Vamos lá? Então olha só pessoal Eu estou com um pipeline aqui aberto Um pipeline as a code Nós estamos trabalhando com YAML E olha só que interessante Eu vou abrir este nosso pipelines aqui Aqui nós temos o arquivo Mas eu vou abrir este pipeline aqui Para vocês entenderem O que a gente vai fazer aqui Parâmetros Olha só que interessante Percebam o seguinte Eu vou executar este pipeline Tá? Observem Que nós temos alguns parâmetros a mais aqui Legal? Porque por padrão O pipeline não vem com esses parâmetros Eu vou abrir um outro aqui Olha só que interessante Vou pegar este aqui Capabilities Vou executar Olha a diferença Percebam que na execução deste pipeline Nós temos aqui PRM image PRM number E PRM steps Tá certo? No outro pipeline Que a gente já tem aqui Ele não tem nenhum parâmetro extra Então Como que apareceu esses parâmetros aqui? É aí que entra o conceito de parâmetros No Azure Pipelines Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Olha só que interessante Eu vou editar este pipeline Observem que eu defini aqui A diretiva parameters Tá certo? Se nós observarmos aqui Eu vou tirar aqui estes parâmetros Tá? Deixa eu fazer o seguinte Para ficar mais fácil para a gente aqui Olha que interessante Eu vou colar aqui Tá? E percebam O seguinte Eu vou excluir este parâmetro Aqui Tá? Esta diretiva de parâmetros Vou colocar aqui em image Ubuntu Latest Vou deixar com valor padrão E aqui eu vou colocar Eco Executando Um Pipeline Com Parâmetros Certo? Ok Validei aqui Tá tudo certinho Então olha só que interessante Eu vou salvar este pipeline Deixa eu fazer uma coisa Eu vou tirar esta trigger aqui também Que eu não preciso Exemplo de pipe Coloca no comentário aqui Pipeline Com parâmetro Vou salvar aqui este pipeline Olha só pessoal Se nós executarmos aqui este pipeline Agora Observem que os parâmetros aqui de entrada Não existem mais Tá certo? Então Vamos executar aqui este pipeline Para a gente entender aqui Como que ele vai se comportar Ele está inicializando aqui O agente Vamos aguardar um momento Observem que nós selecionamos A imagem Ubuntu Latest Tá certo? Então vamos aguardar um momento Olha só Então aqui o nosso pipeline Foi executado com sucesso E agora nós vamos Começar a montar aqui A nossa estratégia de parâmetros Tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui Nós vamos editar mais uma vez Este pipeline Então eu vou fazer o seguinte Aqui Em triggers Primeiro eu vou deixar aqui Como noni Para ele não disparar Tá certo? Legal E olha só que interessante Pessoal Eu vou Colocar aqui A diretiva Parameters Tá certo? Então aqui Eu vou colocar o primeiro parâmetro Que nós vamos trabalhar Tá? Então O que eu quero fazer aqui? Eu quero deixar dinâmico A imagem Que nós vamos executar O nosso job Então Observem que aqui está fixo Mas Para fins de exemplificação Eu posso trocar este parâmetro Eu posso trocar a imagem Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar aqui Um primeiro parâmetro E aqui eu vou dar um nome Para ele Este name É como se fosse a identificação Deste parâmetro Tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar este parâmetro Aqui de Image name Tá certo? Em seguida Eu vou falar que este parâmetro É do tipo String Olha que interessante Nós temos tipos de parâmetros aqui Se vocês observarem aqui Na documentação da Microsoft Olha que interessante Nós temos todos estes tipos String Number Boolean Object Step Step list Job Job list Deployment E assim por diante Eu vou deixar este link Aqui no comentário Para vocês Darem uma olhada Tá certo? Então legal Eu vou trabalhar este primeiro parâmetro Com tipo String Tá certo? O que nós vamos Definir aqui? Os valores Para este parâmetro Então eu posso colocar aqui Values E posso passar Uma lista de valores Aqui Então eu posso colocar Ubuntu latest Eu vou colocar o nome Das imagens Que nós temos disponíveis Dentro do Azure Pipelines São as imagens Que nós temos aqui Nós temos Ubuntu Temos MacOS E temos Windows Então eu vou colocar aqui Ubuntu MacOS E aqui eu posso colocar Windows latest Tá certo? Legal? O que mais que nós podemos Colocar aqui dentro De parâmetros? Podemos colocar aqui também Uma diretiva Chamada Display Name Que é o nome Que vai aparecer lá Naquela janela Então por exemplo Nome Da imagem E aqui nós precisamos E aqui nós precisamos Também Nós precisamos Colocar o valor Padrão Então ele espera Que um valor padrão Caso este pipeline Seja executado A partir de uma Timer Trigger Ou de uma Continuous Integration Então eu vou colocar aqui Ubuntu latest Tá certo? Esse é o valor padrão Que o parâmetro Vai assumir Caso nós não selecionamos Nenhum Vamos fazer um teste Aqui Eu vou salvar Este pipeline Olha que interessante Vou vir aqui Em parameters E run pipeline Olha só que interessante Pessoal Observem Que nós temos Agora aqui A opção De selecionar Em qual agente Que nós vamos Executar Este pipeline Então eu vou colocar aqui Por exemplo MacOS latest Vou Deixa eu fazer o seguinte Dar um run aqui Vamos aguardar um momento Ó Observem Que Ele vai Ah Pera aí pessoal Olha só Percebam Que ele selecionou Aqui a imagem Ubuntu Latest Por que Se nós selecionamos O agente MacOS Eu fiz Uma coisa errada Aqui Eu coloquei Os parâmetros Aqui Mas eu não Defini O parâmetro Aqui Tá Então vamos Corrigir aqui Este pipeline Como que nós vamos fazer Para nós Lermos Os valores Dos parâmetros É um pouco Diferente Tá Quando a gente Vai ler Uma variável Então para a gente Trabalhar com parâmetros Eu vou utilizar O cifrão Então abre abre chaves E aqui eu coloco Parameters Ponto O nome do meu parâmetro Qual nome que nós vamos utilizar aqui O mesmo nome que nós definimos aqui Então será Image Name Tá certo Agora sim Tá ok Legal Vamos salvar mais uma vez Vamos voltar aqui no pipelines Tá E vamos executar o nosso pipeline Legal Então vou colocar aqui Mac OS Vou dar um run E olha que interessante agora Observem que ele já assumiu aqui O Mac OS latest Legal Ou seja Eu consegui modificar em tempo de execução do pipeline O agente Tá É só um exemplo Eu poderia trabalhar com outros cenários também Vou dar um outro exemplo aqui pra vocês Olha só que interessante Eu poderia vir aqui ó No pipeline E Criar um parâmetro do tipo Step Eu posso por exemplo Incluir um step No momento que eu for executar o meu pipeline Então olha só o que eu posso fazer aqui ó De interessante Eu posso vir aqui ó Adicionar um novo parâmetro Tá Vou chamar esse parâmetro aqui de Step Ok O tipo deste parâmetro Ele é do tipo step E o que que eu preciso passar pra esse tipo de parâmetro Algo deste tipo Olha que interessante Tá O que que eu poderia passar aqui ó Eu poderia fazer o seguinte Eu poderia vir aqui ó Olha só Eu posso vir aqui Copiar essa task Por exemplo Tá .NET Core Olha só Legal Eu vou copiar essa task aqui Bacana E aqui ó É Eu vou fazer o seguinte Eu vou salvar este pipeline Ok Então vamos salvar aqui o pipeline Olha só Se eu executar aqui o pipeline Observe que nós temos aqui uma caixinha nova aqui Com parâmetro do tipo step Então eu poderia vir aqui ó Então eu poderia vir aqui ó E colocar uma task do .NET Core CLI Pra ser executado Legal Mas o que que a gente precisa fazer aqui ó Nós precisamos adicionar aqui ó Em steps Os nossos parâmetros Então eu vou vir aqui Tá Vou copiar aqui ó E aqui nós vamos fazer o seguinte Nós vamos colocar aqui Um parâmetro do tipo step E o nome dele é step também Tá Então a gente vai fazer o seguinte Vamos salvar aqui este pipeline Olha que interessante agora ó Observem Deixa eu validar aqui Tá tudo certo Observem o seguinte Eu posso executar aqui ó O parâmetro script O step script Tá Vou executar aqui a imagem no Ubuntu latest Vamos executar aqui este pipeline E vamos entender aqui o comportamento Olha só que interessante Ele tá inicializando aqui O agente pra gente Tá Do tipo Ubuntu latest Legal Vamos aguardar um momento Ó Observem Que o próprio pipeline Identificou que a gente passou por parâmetro Uma task do tipo command line Aqui ó Script default Se nós viermos aqui por exemplo Olha que interessante Nós não temos uma task aqui Mas nós recebemos por parâmetro Uma task Tá Que é exatamente esta task aqui Eu poderia vir aqui ó E fazer o seguinte E fazer o seguinte Eu poderia Colocar uma task do tipo .NET Core Tá Eu vou copiar aqui Vai dar erro Tá Porque a gente não tá trabalhando num projeto .NET Core Mas olha só que interessante Eu posso vir aqui E colocar a task do .NET Core CLI Tá certo Deixa eu só organizar aqui Este pipeline Olha só Se nós executarmos aqui Este pipeline Observem o seguinte Automaticamente O pipeline Já vai reconhecer Que nós passamos uma task Por parâmetro Tá E já vai Colocar essa task Na execução Desse pipeline Olha que interessante Aqui ó Tá inicializando o job Observe que temos uma task Aqui .NET Core CLI É só um exemplo Tá Mais um último exemplo Aqui pra vocês entenderem A combinação de parâmetros Com condicionais Olha que interessante Nós podemos fazer o seguinte Nós podemos vir aqui Por exemplo É Criar um novo parâmetro Tá Eu vou excluir esse parâmetro aqui De step E vou chamar esse parâmetro aqui De Test Vou colocar aqui Estest Tá No display name RunTest Type Boolean Olha que interessante E aqui ó Eu posso fazer o seguinte Eu posso vir aqui Por exemplo Ó E colocar essas duas tasks aqui Fazendo a seguinte validação Olha que interessante Nós vamos fazer o seguinte If Parameters Ponto Test É igual a True Que que ele vai fazer Ele vai Executar A Test O step Script É com running all the tests Tá certo Então se vocês observarem aqui ó Eu tô trabalhando com uma condicional Em conjunto com um parâmetro de entrada Tá certo Vamos fazer um teste aqui ó Na verdade Eu peguei o exemplo aqui da documentação Mas aqui a gente precisa trocar Ó Is test Tá certo Então legal Vamos salvar aqui o nosso pipeline Olha que interessante agora Observe que apareceu aqui uma caixinha nova ó RunTests Se nós clicarmos aqui nessa caixa Um checkbox Vamos observar o comportamento aqui Do nosso pipeline Ele vai começar a instanciar o agente Em seguida vai inicializar o job Tá certo Vamos aguardar um momento Olha só Tá inicializando o job Observem que ele já Validou Olha só que interessante aqui ó Percebam Que O parâmetro de entrada Aqui ó Aqui ó Is test É true Tá Nós marcamos lá a caixinha E automaticamente Ele executou as duas tasks lá Os dois steps né Se nós voltarmos aqui ó E executar mais uma vez E não marcar o runTests Vamos observar mais uma vez o comportamento Olha que interessante agora Vamos aguardar mais um momento Olha só Observem que dessa vez Só executou uma step Porque nós não ativamos lá o parâmetro RunTests Se vocês observarem aqui ó Percebam Que aqui nessa linha Ó O is test Está como falso Legal Perceberam como é fácil Trabalhar com parâmetros Em um pipeline Ajuda muito No nosso dia a dia Dependendo do cenário Tá certo A gente pode ter Um maior controle Sobre o nosso pipeline E deixar o nosso pipeline Mais genérico Tá certo E aí O que vocês acharam Dessa dica pessoal Já conhecia esse recurso Deixe seu comentário aqui abaixo Se você tiver alguma dúvida Tá certo Lembrando Se você ainda não é inscrito Aproveite Se inscreva Não se esqueça De ativar o sininho E já deixe seu like Se você gostou Desse conteúdo Beleza pessoal Um abraço E até a próxima